Um deslizamento de terra provocado pelas chuvas no sul do Equador deixou mortos, feridos e dezenas de pessoas desaparecidas. A tragédia ocorreu no município Banhos de Água Santa, zona turística da província de Tungurahua. Vários balneários foram fechados, assim como a principal estrada de acesso à região. As chuvas se mantêm desde a noite de sábado, o que dificultou o trabalho de resgate. Imagens feitas por moradores da região mostram rios prestes a transbordar. O ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, afirmou que os sedimentos carregados pela água deixaram três hidrelétricas fora de serviço e detalhou que isso torna necessário fazer cortes de energia, cuja magnitude e duração serão definidas pelas empresas distribuidoras. A presidência do Equador informou que as chuvas também causaram estragos em outras regiões do país.